E uma sorveteria, há sorvetes nos sabores, morango, chocolate, creme e flocos. De quantas maneiras podemos montar uma casquinha com duas bolas nessa sorveteria? Galera, você tem que montar uma casquinha com duas bolas. Se eu escolher morango e chocolate, dá o mesmo de escolher chocolate e morango, bota fé? Dá o mesmo. Então, a ordem tanto faz. O problema é de combinação. Só que eu posso escolher as duas bolas de morango e morango. Então, pode ter repetição. Então, estamos diante de uma combinação com repetição. Como é que eu sei que é combinação com repetição? Porque a ordem tanto faz e pode repetir. Morango e morango podem repetir. Na combinação simples, escolher três pessoas, né? Cara, não dá para escolher o Renato duas vezes. Vai culpar uma vaga. Então, não tem repetição. Na com repetição, a ordem tanto faz e é com repetição. Show de bola? É assim que eu identifico. Mas, Renato, como é que eu vou fazer isso? Galera, você quer escolher duas bolas. Sendo que você tem morango, chocolate, creme e flocos. Então, quando você somar a quantidade de bolas de morango com a de chocolate, com a de creme, com a de flocos, isso obrigatoriamente tem que dar dois. Beleza? Morango mais chocolate mais creme mais flocos. Mas eu só quero escolher duas, Renato. Alguém vai ficar zerado. Não tem problema. Se eu escolher duas de morango, as outras vão ficar zeradas. Não tem problema. Galera, existe aquele método do bola e traço para resolver, que sai numa permutação com repetição e tudo mais. Mas, cara, pega a visão aqui no método MPP como é que tu vai resolver essa bagaça. Por quê? Você vai ver já já que é muito mais prático. Você vai ver na questão de prova do Enem que caiu. Mas aqui você já vai vivenciar. Qual é o macetão do método MPP? Isso daqui, toda vez que você tiver uma combinação com repetição, você vai armar aquela equaçãozinha ali somando. E aí você vai fazer uma combinação do número que aparecia mais os símbolos. Você vai somar mesmo. Para. Aí tanto faz se tu escolher o número ou o símbolo, tá? Número ou símbolo, pega sempre quem for menor, beleza? Combinação do número mais símbolos para número ou símbolo. Tanto faz. Ou símbolos. Aí eu vou escrever aqui embaixo. Pega quem for menor. Que dá no mesmo. Dá no mesmo? Dá. Quem for menor. Tudo bem? Pega quem for menor, beleza? Então qual é o macete da combinação com repetição? Combinação do número mais os símbolos para os números ou símbolos. Quem for menor. Então vamos lá. O que eu quero dizer com isso? Em uma linha tu vai fazer uma questão que tu ficava aterrorizado. Combinação do número. Quem é o número? O número é esse aqui. Dois. Mais os símbolos. Aí tu vai somando. Dois. Mais um. Três. Quatro. Cinco. Então aqui vai ficar a combinação de cinco. Para o número ou símbolos. Cara, eu tenho três símbolos e o número é dois. Então eu vou botar o dois. Ah, mas se eu botar três. Dá no mesmo. E agora é só resolver isso. Dá a resposta. Sério que é só isso? Sério. Cinco abre dois. Como é que fica? Cinco vezes quatro. Sobre dois fatorial que é dois. Quatro com dois dá dois. Cinco vezes dois dá quanto? Dez. Está aí a resposta. Dezão. Então tem dez maneiras. Beleza?